Olá, professora, professor, estudantes, pessoas interessadas em educação dentro e fora da escola. Mais uma oportunidade de você participar do curso Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Estudar os mestres de ontem, de hoje, e nós projetarmos o futuro de acordo com o nosso sentimento, com o nosso saber, com a nossa experiência. Então, esse curso é fantástico, 24 videoaulas, 4 lives interativas, acesso a inúmeras obras gratuitas na nossa plataforma. Olha, é um curso imperdível. Então, é a segunda edição, começa agora, dia 8 de janeiro. Não deixe passar, começa dia 8 e termina dia 2 de abril. Você tem acesso até o mês de julho à plataforma. Inscreva-se já no link abaixo. Te espero.